Bom dia, tudo bem pessoal? Sou Jefferson Almeida, seu corretor avaliador de imóveis. Hoje eu estou atendendo a pedido de alguns colegas que acessaram, alguns clientes também, acessaram nossa página, nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook. E pediram para que eu gravasse vídeos de outros empreendimentos aqui no Eusébio, que não são Alphaville, normalmente eu gravo muita coisa no Alphaville. E aí surgiu também uma oportunidade no final de semana, de um cliente que está vendendo um imóvel nesse condomínio que está sendo entregue agora em dezembro, e é um repasse, se chama Vila Umbria. É um condomínio de padrão médio para alto, lazer completíssimo, eu estou aqui na Casa Modelo, e aí eu estou com uma oportunidade, inclusive com o preço bem abaixo da tabela da construtora. E eu estou gravando o vídeo para mostrar um pouco aqui do empreendimento, também para falar do Vila Umbria. Ele fica aqui próximo ao Alphaville Eusébio, próximo ao supermercado Guará, e a Guarautos aqui na C040, está certo? Me procura, eu vou depois publicar o book completo dessa unidade, quem quiser já se antecipar, garanto, é uma oportunidade bem interessante, um preço bem abaixo da tabela da construtora. Para ter uma ideia, o valor que você vai ter de desconto, dá para imobiliar toda a casa e acho que ainda dá para fazer um projeto de iluminação bem bonito. Então é isso aí, deixo um abraço para todo mundo, uma boa semana, fique com Deus, qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço!